E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World. Como eu havia comentado no vídeo anterior, então vocês tem que ver o vídeo anterior, senão não faz sentido o que eu estou dizendo aqui. Vamos fazer um vídeo de lançamento do Hellfire. Eu vou fazer o vídeo da seguinte maneira. Primeiro eu vou pular lá pra frente e vou atirar, depois eu vou fazer, talvez na sequência, é do mesmo vídeo. Eu vou pedir pro nosso Jorge atirar com o Hellfire. No meu caso aqui, eu sei onde está o alvo. Como esse modelo aqui do DCS na data de hoje não tem radar, eu sei onde está o alvo. É só pra atender aqui. Naquele esquema, pessoal. Let's fly! Vamos voar! E aí . 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 Requested speed. Beleza, só ajustar o ângulo aqui, um pouquinho para a esquerda. Com a esquerda. Requested heading. Bem tanto, um pouquinho. Com a esquerda. Beleza. Requested heading. Deixa eu dar um zoom. Ih, morreu, morreu. Morreu, deixa eu trocar o free pela TV aqui. Trocar o botão, trocar o botão. Esse aqui. Beleza. Espera aí. Melhorou, né? Vou tirar o slave. Vou reduzir o zoom. Agora sim, dá para vocês verem. Aqui. Um, dois, três. Vamos pegar o da direita primeiro. Está lá parado, fazer o que, né? Neguinho parado, quer levar é tiro, né? Eu lembro, na época que era fuzileiro, não tinha esse tempo que ficar parado, não. Mas aqui os caras gostam de ficar parado. É pagar para morrer. Vamos fazer um... Vamos travar nele aqui. Beleza. Vamos ver como é que está o laser. Ih, está longe. Está longe. Só um pouquinho para frente. Isso é só bater uma foguinha. Espera aí. Só tirar esse zoom aqui. Só um pouquinho para frente. Olha para você ver, né? Eu tenho que fazer isso aqui tudo para atirar, né? Quando eu dou ordem para o cara atirar, ele... Vup, vup, vup. Parece milho. Já achou o cara. Já achou o ar. Speed set. É, eu quero oito. Oito redondo. Nove ponto quatro. É só para não errar o alvo, pessoal. É só para não errar o alvo. Só para não errar o alvo. Sabe como é que é, né? Aí, se não, eu mando o cara... O atirador aí atirar, ele acerta e eu fico queimado. Espera aí. Copy. Slow down. Deve parar aqui. Espera aí. Vamos atirar direto. Não tem erro, não. Moleza. Speed set. Oito ponto nove. Oito ponto nove quilômetros. Deixa eu ligar uma coisa com essa. Oito ponto nove quilômetros. Não sei disso aqui, não. Já vendo a imagem sobrecosta? Vamos ficar só com a tela aqui. Fica mais fácil. É, já liguei o laser. Já destravei o armamento, eu acho. Real fire subindo. Ih, destravei não, mano. O ruim dessa trava do armamento é que você não tem nenhum sensor aqui que indica, ó. Destravou. Espero que ele resolva isso no futuro. Real fire subindo. Bom junto. A contagem aqui, top. Trinta e cinco para acertar o alto. Laser ligado, alvo travado. Simplesinho assim. Quando acertar o... Tá vendo esse branquinho aqui? É o vento, meu pessoal. Quinze para acertar o alto. Quando acertar o alto, lá no horizonte deve tomar fumacinho. Acredito eu. Seis para acertar o alto. Quatro. Dois. Um. Olha o dedo duro aqui à direita aqui, ó. Os outros devem estar correndo que nem barata agora. Vou destravar. Vou desligar o laser. Vou reduzir os uns. Olha lá o que que eu falei. Olha os outros correndo lá, ó. Olha o branco lá do vento, ó. Deixa eu ver se dá para ver agora. Ixi, tá longe mesmo. Não tô vendo não, velho. Tá mais ou menos por aqui, ó. Deixa eu ver se eu dar um zoom aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acertei. Ah, não. Tá para cá. Ah, porque a fumaça é pequena. Quer fazer o quê? Nem tudo é perfeito. Aproveitar que o zoom para lá. Vamos pegar o próximo da fumaça. Dá um zoom. De acordo com os seus controles aí. Todo mundo sabe que o Apache é cheio de botão. Travar. Aqui não é movimento linear. A gente deixa ele escorrer, ó. Não precisa se preocupar. Travado. Laser confirmado. Ué, 9.1? Ah, não. Ele correu demais. Deixa eu chegar um pouquinho para frente. Copy. Speeding up. Só para ter certeza que tu vai errar o alto. Ainda bem que eu peguei ele primeiro. Compre. 1.1... 9.1. Me dá um 8. 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 Só para ter uma foda. Beleza. Copy, só um down. Tá bom. Correto exercício. Olha lá. Então, peguei o da direita. Peguei o da direita e vou atirar no do meio. Estamos a... O radar de altitude está 310. E já está quase no limite. Se eu desço um pouquinho... Mas se tivesse um são, lá também estaria me vendo. Beleza? É o pai assumindo. Foi? Olha lá. Não sei se vai dar para vocês verem, que a minha tela é grande. Bem aqui no mouse, amarelo. 29 para acertar o alto. Engraçado, não estou vendo a pássaro aqui, não. Não dá para ver mesmo, não. Estamos no mês de setembro. Outono, né? Mais que eu falo de maneira. Outono. 5 para acertar o alto. 3, 2, 1. Olha o dedo duro do DCS aqui à direita, pessoal. Vê quando eu gosto de tirar ele, porque ele não tem graça. Estravei. Desliguei o laser. Olha lá, olha. Não entendo esses caras. Dois amigos dele morreram. E ele está lá parado. Não sei porquê. Não é falta de configuração, não, pessoal. Eu coloco os caras até espertinho, viu? A inteligência aqui do DCS não é o forte, não. Vamos pegar ele bem no meio, hein? Para não errar. Eu acho que o vídeo ficou logo. É o FIRE subindo. O vídeo fica longo, fica chato eu colocar na sequência aqui, para o piloto aí atirar. Eu faço isso ou não faço? Eu vou fazer o seguinte, ó. 14 para acertar o álbum. Eu vou diminuir os álbuns. Vou colocar só um. Só um. Só para vocês verem ele atirar, viu? Aí o vídeo fica um pouquinho menos curto. Se eu for atirar nos quatro álbuns, nos três álbuns, vai demorar demais. Eu vou dar a sequência aqui. Beleza, acertei. Não tem erro, não tem erro. Desliguei o laser. Estravei. Beleza. Vou desligar o sensor aqui. Olha lá. Desligou. Estravou. Aqui você desliga. Aqui você desliga. Deixa nessa posição aqui. Tira o control V. Basicamente eu vou pular lá para trás. Espera aí. Deixa eu ver se eu pego os controles aqui. Bora lá. Bora. Ops. Ops. Beleza. É isso aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair aqui. Vou tirar um alvo lá daquela área ali. E vou refazer o vídeo aqui com o nosso Jorge atirando dele. Copiou? Já, já eu vou. Ops. Ganhei uma medalha. Coitado dos caras. Os caras morrem. A gente que ganha medalha. E eu, hein? Aqui o DCS é meio esquisito. Espera aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. Vamos tirar. Vamos deixar só um. Aí o vídeo fica mais curto. Então o que eu vou fazer? É o mesmo vídeo. Só que eu vou pilotar e vou dar ordem para o nosso Jorge atirar no cara ali. Só que... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, é. Deixa eu dificultar aqui. Espera aí. Deixa eu ver se dá para dificultar aqui. Espera aí. Ah, defesa. Não, 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 não. Vamos fazer o seguinte. Um esquila. Um esquila. Cadê? 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 Esquila. Está aqui. Nem é uma ameaça não, mas só para falar que não está fácil demais. Não vou colocar nenhuma outra coisa aqui não, senão eu vou passar vergonha. Sabe como é que é? Aqui, olha. Não vou passar vergonha. Vamos voltar lá. Agora o Jorge que vai atirar nele. Ok? E aí Beleza. Eu tenho que ligar o armamento. Tenho que dar o controle ver. Vou trocar o waypoint. Ok. Beleza. Eu vou trocar o hellfire. Pausing hellfire. Beleza. Vou para a boca lá com uma telecom aqui para facilitar a nossa boca. E vou atirar andando, viu? Não vou parar aqui não, senão perde tempo. Você não gosta. Deixa eu colocar o sensor lá com uma telecom. Deixa eu colocar o sensor lá em cima, peraí. Vou tentar achar ele aqui. Lá no ícone do waypoint. Lá no ícone do waypoint. Ai, 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 ai. A boca é milp. Olha pessoal, pior é que ele fala que está longe, viu? Ah, está verde agora. Espera aí. Está atirar? Está atirando? Me atirando, estamos fora de range. Está atirando com menos de sete. Olha lá, 19 para acertar o alto Esse é o problema do A.E. Tem 8 caras 4 para acertar o alto, 2 Beleza, isso não é É o que a gente vai Desconecta ainda Roger, C-5 Roger, C-5 Roger, C-5 Segura aqui e tira o CTRL-V E aqui a gente vai mudar, tira a foto e volta para a engenharia Deu para pegar aí, pessoal? Simplesinho, né? Você viu que eu demorei mais, né? Você viu que ele atira mais rápido Mas ele precisou de um espaço menor Daquela inscreva, pessoal Gostou do vídeo? Dá um joinha aí, fazendo por favor Não gostou? Também dá Dá um dislike, como a pessoa fala Mas principalmente Se não for assinante do canal Assina o canal, pessoal Senão o canal não vai para frente E o YouTube não ajuda ninguém, não Se não for aqueles canais chiques que dão dinheiro para eles Ele não disse que eu demorei o vídeo, irmão Compartilham pelo menos o vídeo fazendo um favor, pessoal Valeu, fui!